Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês foi uma make rosa, bem fácil de fazer. Mas se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal abaixo e dá aí que a gente vai ajudar. E vem comigo! Bom gente, primeiro eu vou colocar um arco para meu cabelo não ficar caindo no meu rosto. Em seguida eu vou hidratar minha pele com o hidratante da Oboticário, cuide-se bem e deleite. Mas você pode utilizar qualquer hidratante que tiver na tua casa. Agora eu vou aplicar a base. Eu coloco um pouco de base em cada parte do meu rosto e utilizo o pincel para espalhar. Eu coloco um pouco de base no pescoço. para igualar a cor depois da base eu vou utilizar o corretivo eu utilizo da Dylos a minha cor é 01 eu faço o triângulo nas minhas olheiras com o corretivo em seguida eu espalho o corretivo dando batidinhas com o pincel agora eu vou aplicar o pó compacto eu vou aplicar eu vou aplicar o pó o pó o pó o pó o pó o pó o bom gente agora eu vou aplicar o brush eu tirei o excesso do brush com os dedos mesmo agora eu vou fazer a sombra eu vou usar um pincel bem fofinho de esfumar vou usar essa sombra rosinha eu vou aplicando esfumando as bocos eu vou aplicando esfumando as bocos e aí e aí Se inscreva no canal. Agora eu peguei um pincel mais fino que eu tenho, peguei a sombra branca e apliquei no canto interno dos olhos para iluminar o olhar e puxei um pouco da sombra branca para a pálpebra esfumando. Se inscreva no canal. Agora eu venho com a máscara de cis, eu utilizo a Big Extreme da Avon, eu aplico bastante. Vou aplicar o lápis de olho preto. E por último vou colocar o batom, eu utilizei o batom da Louis Ansi, a cor é 02, a cor desse batom é um nude rosado. E assim ficou a minha maquiagem, bem barbezinha. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!